O vídeo gravado pela Polícia Rodoviária Federal mostra um menor de 17 anos e um jovem de 18 na carroceria desta picape segurando uma peça de mármore. Repare que estão sem nenhuma segurança. O flagrante foi na BR-060. Policiais fiscalizavam a obra de reparo de uma das passarelas do perímetro urbano de Rio Verde. No momento que eu vi, apareciam duas crianças de pé em cima do veículo, segurando alguma coisa. Eu fiz o acompanhamento deles, eles evadiram para dentro da cidade, ainda abordei eles dentro da cidade aqui de Rio Verde. O veículo era conduzido por um funcionário de uma marmoraria da cidade. Os jovens que estavam no compartimento de carga também prestam serviços para a empresa. A peça que seguravam tem aproximadamente 200 quilos. Só o fato daquela carga estar sendo transportada, mão amarrada, uma carga pesada, de cerca de 200 quilos, pôde se soltar e causar um acidente aqui, ainda mais com uma criança ali, uns adolescentes, sendo transportada ali sem nenhum tipo de proteção. A picape foi levada para o posto da PRF. Motorista foi autuado por colocar a segurança dos passageiros em risco, transportar pessoas em compartimento de carga. E a PRF descobriu mais irregularidades no veículo, como placas sem visibilidade, amarração e engates irregulares, totalizando o valor de R$ 977 em multas e 24 pontos na carteira.